Bom dia, meus amores! Faz tempo que eu não venho aqui falar um oi pra vocês, né? Tô aqui em Salvador, já faz aí quase um mês que eu cheguei. Acabei não gravando nada porque tô mais focada aqui no meu trabalho, né? Então eu dei uma passeada tudo por aqui, mas acabei que não gravei. Só gravei lá pro Instagram, fiz umas fotos lá pro Instagram. Vou mais pra cá, apesar que tem os senhores ali jogando bola. Mas eu vou mais pra cá pra ver se eu pego essa areia que não é tão fofa, né? Se não entra no meu tênis porque, ó, tô de tênis e tô com a minha julianeira, né? Eu vim aqui trazer uma atualização aqui de como que eu tô. Não sei se vai sair muito com som de vento aqui. Vou virar aqui a câmera pra frente pra vocês irem dando uma olhada aqui na praia. Essa praia fica... Essa praia fica 15 minutos caminhando ali da onde eu tô hospedada. Tô num apartamento aqui no Rio Vermelho. E dá 15 minutinhos caminhando. Na verdade, eu tô bem negligente, assim, com a minha caminhada. Esses dias aqui acabei não caminhando muito. E tô mais preguiçosa, sabe? Meio dentro de casa, lá. E também, assim, uma das coisas, assim, que infelizmente eu não tô conseguindo gravar. Porque da outra vez que eu vim, eu fiquei na barra. E saí com o meu celular, saí com a minha câmera, tudo certinho, né? E não tive problema nenhum. Dessa vez é que as pessoas tão meio colocando medo em mim, sabe? Toda vez que eu vou em algum lugar, a pessoa fala, ai, guarda esse celular. Ai, guarda que não sei o quê. Cuidado com o celular. Então, a gente já fica um pouco mais cabreira de sair, assim, com o celular mesmo. Porque a minha vida tá no celular, né, gente? Nem é pelo aparelho. Porque o aparelho é um aparelho velho, né? E o custo dele, se eu perder, não teria problema. Mas ali tem todos os meus aplicativos, né? Tem ali o banco que eu acesso. Então, quer dizer, o celular, ele é, na verdade, ali, uma parte do nosso dia a dia. É como o meu computador. Lá tem tudo também, né? Apesar que eu gosto mais de usar o computador, mas o celular, ele acaba tendo tudo. Então, eu fico mais apreensiva, mais preocupada ali de usar o meu celular, né? Aqui, assim, de ficar expondo muito o meu celular. Como eu disse, não é pelo valor, mas é pelo que tem dentro, né? Então, eu não tenho saído tanto pra gravar e provavelmente eu nem vá gravar, assim, tanto fora. Justamente por isso, né? Apesar de eu ter essa camerazinha aqui. Ai, vontade de sentar um pouco aqui nessa areia. Pra bater papo com vocês, mas... Tem aquele homem ali, ó. Se ele saísse daquela pedra lá, eu podia sentar naquela pedra, né? Ou então, sentar aqui, ó. Apesar que tem uns lixos aqui, mas eu fico sentadinha de frente pra tomar, né? Então, gente. Vou sentar aqui e a gente já continua. Então, eu falei, eu vou dar uma saída agora de manhã. Eu preciso caminhar, né? Eu preciso caminhar porque faz dias que eu não caminho e é meu joelho. Quando eu não caminho, ele acaba doendo um pouquinho mais. Também o meu... Minha chondroitina e glucosamina tinha acabado. Aí, fiquei uns dias sem. Então, eu tô meio atrasada aqui com a minha programação, né? Tenho estudado bastante. Comprei um curso novo aqui pra estudar sobre reprogramação mental. Tô gostando bastante. Ele propõe bastante atividade, assim, pra gente fazer. Então, é realmente um foco pra você mudar alguns padrões de comportamento, alguns hábitos. Você tem que ter ali uma assiduidade, né? Você tem que ter uma disciplina pra você concluir ali aquele seu objetivo, né? De mudança de determinados hábitos. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Esse marco. Então, é isso. Eu vim aqui pra Salvador, que eu vim no consulado fazer um documento no consulado de Portugal. Acabei que não tinha horário no consulado de Curitiba e nem no consulado de São Paulo. Quando eu tava lá em Peruíbe, eu tentei em São Paulo, não consegui. Aí, fui pra Curitiba, fiquei acho que 15 dias lá em Curitiba antes de vir pra cá. Também não tinha horário no consulado de lá. E eu acabei achando horário no consulado daqui de Salvador e também no consulado. Bom dia! No consulado de Belo Horizonte. E aí, assim, Belo Horizonte, eu sei que deve ser bonito também, deve ser mineiro maravilhoso também. Mas como eu já conhecia Salvador e eu gostei bastante da outra vez que eu vim, eu fiquei bem poucos dias, né? Fiquei quatro dias, não deu pra aproveitar nada, né? Então, dessa vez eu vim e falei, vou ficar aqui mais uns dois meses. Acho que até mais vou ficar aqui. Na verdade, assim, eu só não fico morando aqui porque eu tenho que voltar pra Portugal, que eu tenho que mandar consertar o meu tablet que quebrou logo que eu cheguei aqui. Ele tá na garantia. Tem como eu mandar pra lá via correio, mas fica muito caro. Então, compensa quando eu voltar pra lá. Eu levo junto. Então, eu tô pensando em voltar pra Portugal ano que vem, logo no começo do ano, até pra não perder a garantia do meu tablet. Porque eu cheguei aqui em novembro, ele simplesmente pifou, desligou, não acende mais. Então, ele simplesmente, do nada, deixou de funcionar. Então, quando eu voltar pra lá, eu até entrei em contato com a autorizada pela internet. Eles tentaram fazer um reset do tablet. Eles tentaram fazer um reset do tablet, mas não funcionou. Então, o tablet não tá funcionando e eu uso ele pra trabalhar, né, gente? Então, eu tô pensando em chegar lá, levar ele pra consertar. Mas não tenho data ainda pra ir, sabe? Então, por exemplo, então, por enquanto eu vou ficar aqui mesmo em Salvador ainda mais até agosto, pelo menos. Eu fico aqui e ainda resolvo se vou ficar mais um tempo ou depois eu vou pra outro estado aqui do Brasil. Até dar o tempo de eu voltar pra lá. Eu não posso voltar antes do começo do ano que vem, porque o meu cartão de crédito brasileiro vai vencer em janeiro. Então, se eu for embora, daí fica mais difícil, porque daí ele vai vir aqui pro endereço do Brasil. E aí vai ter que a minha sobrinha me enviar lá pra Portugal. Então, eu tenho medo de extraviar, tudo. Então, eu vou esperar virar o cartão, porque eu dependo desse cartão pra comprar, né, passagens, tudo. Então, eu não posso ficar sem o cartão de crédito do Brasil, apesar de eu ter um cartão de crédito também de Portugal. Mas esse cartão de crédito de Portugal não dá pra parcelar. E as minhas passagens, eu sempre faço parceladas, né? Então, eu vim aqui hoje pra contar pra vocês como é que tá, como é que tá a minha vida. De atualizar, né, mostrar essa praia maravilhosa aqui. Dizer que, infelizmente, não vou aí fazer muitos vlogs externos, né? Se você quiser acompanhar um pouquinho mais no Instagram, eu sempre posto foto de onde eu vou, videozinhos rápidos de onde eu tô. Então, se você quiser acompanhar lá no Instagram, eu acabo postando mais coisa também. E também vim contar que eu acabei resistindo muito, né, pra procurar uma psiquiatra, como eu disse pra vocês lá em Peruíbe, que eu tava com muita dificuldade, eu procrastino demais, eu tenho muito pouco foco. Então, isso tava atrapalhando no meu trabalho, eu tinha muita dificuldade com barulho. Então, eu acabei vencendo ali a resistência, né? E acabei procurando, então, uma psiquiatra, né? Procurei aí mês passado, mês passado não, começo desse mês, dia 2 eu procurei ela. E ela me passou aí um medicamento pra TDAH, porque como eu falei aqui pra vocês, que eu já tinha essa desconfiança de que eu tinha TDAH, né? E acabou ela comprovando, diagnosticando ali que realmente eu tenho TDAH. E ela me passou um medicamento pra tomar aqui, chamar Atenta, que é um medicamento novo, ele não provoca dependência, até gostei, ele não vicia a pessoa. Então, eu gostei bastante que ela me passou. Eu tô no quinto dia hoje do medicamento. Eu tive algumas reações no primeiro dia, fiquei bem imprestável, deu muito sono em mim. No segundo dia já melhorou um pouquinho. E hoje parece que o corpo já tá começando a se adaptar ali à nova medicação, né? Se realmente eu perceber que ele vai ter um benefício, um custo-benefício nesse mês que eu vou tomar, eu já marquei com ela o retorno, né? Nós vamos conversar ali no retorno. Aí eu continuo com o medicamento, senão eu vou parar, né? Porque também ficar tomando uma coisa cara aí, porque não é barato um medicamento desse, né? E pra não dar resultado não, né, gente? Então, eu vou, eu vou voltar, vou observar nesse mês aqui, depois eu volto e vou conversar com ela. Outra coisa também que nós estamos, começamos a investigar é se eu estou dentro do espectro autista, como também tinha conversado com vocês, que eu percebo que eu tenho muitas características do autismo, né? Então, essa psiquiatra também vai fazer ali uma análise comigo durante um tempo, né? Até pra ver se vai me encaminhar pra um profissional mais especializado, porque ela não tem especialidade nisso. Mas ela é psiquiatra, né, gente? Então, ela pode também ter uma direção maior ali, se eu realmente estou no espectro ou não. Mas só, gente, de me ajudar com o TDAH, já vai ajudar bastante. Então, eu estava um pouco triste, esse medicamento aí parece que ele também ajuda um pouquinho, né? Na depressão, né? Mas ele acaba não sendo um antidepressivo, né? Como, por exemplo, a Ritalina, parece que ele trabalha muito mais na depressão do que atenta, né? Mas só de ele me ajudar no foco e na procrastinação já vai me ajudar bastante. Então, eu realmente resolvi procurar essa profissional até pra eu ter esse diagnóstico, né? Como eu tinha desconfiança de ter o TDAH. Desconfiança não, né? Eu praticamente me autodiagnostiquei, né? Porque todas as características de TDAH, eu tenho uma coisa que eu já senti também no medicamento, apesar de ser poucos dias, é que eu tenho me batido menos. Porque o TDAH, ele se acidenta muito, né? Então, assim, eu ainda me bato, ainda se derrubo coisa, né? Ainda enrolo pra falar. Ainda tem muitas características muito presentes, né? Ela me passou também aqui pra parte comportamental, uma indicação de psicologia, mas eu não sei se o meu convênio vai ter psicólogo online, porque pra mim precisa ser online, né, gente? Porque eu não tô em Curitiba pra fazer o tratamento. Então, eu teria que ter esse tratamento também com a psicologia online. Então, ela me passou, me indicou quatro sessões, aí uma por semana, pra passar com a psicóloga, para trabalhar essa parte comportamental da procrastinação, né? Então, tô aguardando o convênio me dar o retorno, pra ver se eu tenho direito ou não a fazer, então, as sessões de terapia, né, online. E aí, eu comecei a fazer o tratamento, né, gente? Quebrar a resistência e ver que o que você não pode sozinha, você tem que buscar ajuda mesmo, né? Eu sou contra tomar medicamento. Até eu falei pra psiquiatra que eu demorei pra vir procurá-la, porque eu tenho muita resistência em tomar medicamento. Eu tomo muito pouco medicamento. Eu tomo mais suplementos, né, do que tomar medicamento. Até mesmo aqui pra parte do joelho, o que eu tomo também é suplemento alimentar, né? E tô tentando fazer ali toda a parte da cura, mesmo o mais natural possível. Então, eu conversei com ela, falei pra ela que eu tinha resistência em tomar medicamento. Até ela falou que esse aqui era o mais indicado pra mim, porque não vicia, né? Ele já tem comprovado aí que não é um medicamento viciante. O dia que eu quiser parar, não vou ter aquela síndrome da abstinência. E também eu falei pra ela que o que eu tinha procurado, ela por causa da insônia, né? Porque eu tenho muita insônia. E ela falou pra mim que não ia me passar pra insônia, porque esses medicamentos de insônia, realmente, eles têm uma tendência à dependência, né? Do medicamento, então ela não ia me passar. E ainda tô com dificuldade de dormir. Mas ela me passou a higiene do sono, que é por sinal, Andréia Porfírio, que é minha amiga que mora em Viseu também, que também se formou em psicologia agora, também me deu a dica dessa higiene do sono. Tô tentando, porque é difícil fazer, né? Quando você tem que mudar um hábito, né, gente? Que depende do seu comportamento pra você ter um resultado, é complicado, né? Eu não sei vocês, mas é uma luta diária aqui pra você mudar o comportamento. Você tem que mudar desde os paradigmas, como você vê as crenças limitantes que você tem em relação a várias coisas, pra que você possa, então, começar a estruturar um novo comportamento. Mas eu tô devagarinho, sem me pressionar, sem me cobrar, porque realmente, assim, às vezes a gente também se cobra demais, porque a gente tem tendência a se autopunir, né? Então você pega o chicotinho e pleque, pleque, pleque nas costas, falando, ah, é porque você não consegue, porque você não se policia, porque você é isso, você é aquilo. Então você fica naquela autopunição e aí isso acaba atrapalhando, porque quando você se autopune, quando você se cobra demais, isso acaba bloqueando a sua ação. Então eu tô procurando olhar pra mim com mais carinho, sabe? Não, peraí, você tá no caminho, você tá fazendo. Então, rebater as críticas que a mente faz. Então a mente, ela é mentirosa, a mente negativa, ela é mentirosa. Ela vem pra você com pensamentos negativos de que você não é capaz, que você não consegue, porque você já tentou várias vezes e não tá conseguindo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é rebater essa mente mentirosa e falar, não, eu posso, eu tô no caminho, estou conseguindo. Eu não estou fazendo 30 minutos de caminhada, mas eu já comecei com 15. Então tudo isso você tem que rebater, você tem que prestar atenção no que você está pensando pra que você possa rebater a mente mentirosa. mentirosa. Ai, vou andar um pouquinho, gente. Vou sair aqui, vou ver se eu vou pra cá um pouquinho. Meu joelho tá doendo, fica sentada. Então é isso que eu tenho feito, gente. Eu tenho realmente aqui pensado bastante, olhado pra mim, porque isso tudo depende de mais autoconhecimento. A gente precisa se autoconhecer pra gente poder entender como a mente da gente funciona. Então eu estou indo no processo de autoconhecimento, porque isso aí é constante. Até o final da vida a gente tem que ter um autoconhecimento, né? E eu tô fazendo isso. Esse que é o meu dia a dia aqui em Salvador. Eu venho aqui, às vezes, caminho nessa praia maravilhosa, reflito bastante sobre a minha vida, né? Não tenho filmado muito, porque realmente eu tô com foco mais voltado pra minha cura, né? Pra minha reprogramação. Tô focada mais no meu trabalho também. E ainda estou nessa parte experimental desse medicamento, né? Bom dia. Então eu tô aqui, tô nessa, né? Essa praia aqui chama Praia do Buracão. É bem pertinho de onde eu tô hospedada aqui no Rio Vermelho. Rio Vermelho é um bairro boêmio aqui de Salvador. É um bairro bem tranquilo esse lugar que eu tô aqui. Dei a sorte de pegar um apartamento silencioso também, apesar dele ser térreo. É um apartamento que foi dedetizado, então não tem barata, não tem formiga, entende? Então é um apartamento, assim, bem tranquilo. Tô gostando bastante da minha hospedagem. E foi um preço bom também, né? E a moça, que é a proprietária lá, que é a anfitriã, muito boazinha. Tudo que eu precisei, ela me ajudou. Então tô bem tranquila, assim. Tô numa estadia tranquila. E vivendo aí de uma forma que eu possa modificar o que tem que ser modificado, né? Olha que coisa mais maravilhosa, gente. O povo baiano é maravilhoso, né, gente? Já comi meu acarajé da cira, que eu vim aqui já pensando no bendito do acarajé. Apesar de que é um alimento que eu não tô podendo comer muito, porque... Porque não é tão saudável, é fritura, né? Mas ele não tem glúten, não tem lactose. Então eu falei, quer saber, vou comer um acarajé e vou matar a minha vontade, né? Então já comi meu acarajé da cira. Já fui num show de forró no dia 29 aqui de junho, que teve o dia de... Acho que é São Pedro, São João, não sei, que teve o dia 29 de junho. Eu não sei muitas datas, sabe? Teve um show de forró maravilhoso lá. Eu acabei assistindo. Gravei pro Instagram, né? Quem me acompanha lá já sabe que eu gravei lá e postei no meu story lá. Então, se você ainda não acompanha meu Instagram lá, vai lá e segue no Instagram lá, que eu tô sempre postando onde eu sou, porque é rápido daí, né? São coisas mais rápidas e dá pra atualizar com mais frequência. E agora aqui no YouTube já vai demorar um pouquinho mais pra eu vir fazer vídeo com vocês. A menos que a gente faça bate pau aí eu sentando de novo. Vê lá, 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 viu? A preguiça que eu vou falar pra você, né? Que pra conversar é melhor conversar assim, sentada, né? Então, gente, se vocês quiserem vídeo em casa, bem que lá em casa também eu acho meio chato gravar, porque acaba escutando no vizinho de cima lá. Mas de vez em quando eu venho aqui sentar nessa praia aqui com vocês e bater um papo, tá bom? A gente vai fazendo um senta e fala, caminha rápido e fala. E a gente vai batendo papo de vez em quando. Não prometo sempre, mas sempre que der eu venho, tá bom? E é isso, gente. Então, o vídeo de hoje foi esse. Foi um caminho e fala bem rápido aqui pra atualizar como é que tá a minha vida. Tô tranquila, né? Assim, dentro do que eu tô fazendo, do que eu tô buscando pra mim, tô bem tranquila. Tô no caminho e sei que vou conquistar aqui bastante objetivo dentro do que eu me propus. Gente, eu deixo um grande abraço pra vocês. Ó, essa praia maravilhosa aqui. Deixo um grande abraço pra vocês. Espero que vocês estejam todos bem aí também. Me deixem aqui nos comentários que tipo de bate-papo que vocês querem. Se vocês ainda querem que eu fale um pouquinho sobre reprogramação mental, tá bom? Gente, beijinho. Fiquem com Deus. Bom domingo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Perguntei ali pro senhor, seu Hugo Santana é o nome dele. Quanto custa aqui as cadeirinhas de praia com sombreirinhos, né? Com os guarda-sóis. 10 reais só a cadeira, cada cadeira. E 20 reais o guarda-sol. Então seria 30 reais o total. Ó a escadinha pra subir, gente. Que maravilha, ó. Ó a joelho pra subir aqui. Então, gente, 30 reais. Lá em Peruíbe. Peruíbe não. Na verdade, Peruíbe nem tinha, né? Lá em... Como chama? Em Santos, né? Em Paiagrande que eu fiquei. Só precisava consumir alguma coisa nas barraquinhas. E você não pagava ali pra ficar sentado e nem usando o guarda-sol, né? Mas cara, aqui é muito turístico, né, gente? Aqui a Salvador é muito turístico. Então, eles cobram mesmo. Gente, eu vou desligar aqui. Que tá brabo aqui, viu? Dar um chauzinho pra essa praia maravilhosa. Vou dar pra casa agora. Vou exercer domingo e tenho coisas a fazer. Beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.